60 minutos no YouTube, pega o celular, vem cá, Pedro. Poxazinho, hoje tá bom, hein? Te assaltaram, Pedro? Deixa eu te falar, deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Quem faz o programa sou eu aqui, vocês não tem que falar. Eu já vou vender meu telefone pra ele, tô com o aparelho pra vender pra ele, já vou aproveitar com o seu muambeiro, entendeu? Ah, tem um pra vender, eu te faço um. Quanto você pagou? Imagina o caralho, quanto você pagou? 3 e 100. 3 e 100? Eu vou te dar metade. Sério? É, sério. Metade eu vou te dar pra você pagar. Você tá pagando as parcelas? É, tio, eu comprei um mês. Um mês? Você comprei tudo? Eu vou te ajudar a pagar. Não é porque eu tô no YouTube, não, hein? Eu vou te ajudar a pagar porque você é um bom menino, depois você me fala aí. Levar o celular na rua? Ô, na próxima, agora você bota no seguro, vamos ser burro, né? Coloquei esse daqui no seguro. É, vamos ser burro, bota no seguro. Tá pagando dois celulares agora? Ele tirou a máscara de uma vez, ele fica melhor de máscara. Você é um praíso. Ó, hoje eu cheguei na band aqui e o bisneto do Grané, pra vocês que não sabem, o Grané é o maior artilheiro, como zagueiro da história do Corinthians. Eu queria ter as imagens do Grané, se você puder pegar. Pega a foto aí. E o bisneto dele tá aqui, trabalhou na Jovem Pan, fez algumas coisas, e eu cheguei na band, e é muita gente que procura a gente aqui, né? Todos nós, né? Mas eu, né? Pra me bater, pra mandar eu tomar no cu. Neto, filho da puta. A puta que te pariu. Sua mãe tá na zona, sua mulher é uma puta. Que isso. É, o quê? Os caras chegam ali e me xingam pra caralho. No Instagram, então, você precisa ver o que as pessoas falam. Ah, o seu filho tem que morrer de câncer. Misericórdia. É, misericórdia. Fez 48 gols, e o segundo maior artilheiro de zagueiros é o Chicão. Com 42 que eu sei, Cascão, porque eu sei mais o grito do que você. E aí, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz com a presença dele aqui, né? Porque ele é o bisneto do Grané. E que as pessoas não têm esse entendimento. Porque quando nós também fomos pra outra, né? Tá aí o Grané, que é o seu bisavô. Esse cara jogou uma bola incrível. Por que eu sei disso? Que ano que foi? É da década de 40. Né? 24 até... De 29 a 40. Né? De 29 a 40. Ele fez 48 gols. Caramba. Em 179 jogos. Mais que um centroavante. Mais um terço. Mais que um centroavante. Mais que o Tyson na carreira. Que é ídolo internacional. Brincadeira. O Tyson jogou a Copa do Mundo. Eu, você e o Souza, não. Tem gente que disputou a Copa do Mundo e não jogou. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Não pode falar essas palavrão na televisão. Mas no YouTube pode. Né? Liberou. Liberou geral, Fernandinho. Você não pode porque a sua porra me parece que é igual água. Mentira isso aí, não. O que isso significa? Isso é fake news. Ai, meu Deus do céu. A conversa do intervalo tá dura, hein? Eu fiquei... Não, mas a gente tem... A gente vai falar de futebol. A gente vai falar tanto de futebol a semana inteira, velho. A verdade é uma honra. A presença. A verdade do negócio é uma conversa. A sua você teve tirado o saco, né, Veloso? Sim. Doeu, velho. Não. Aí eu quando você chegou aqui com o saco tudo pra ser... Pô, tudo roxo. Dá pra andar. Por que você chegou aqui, ó? Ficou mês com o saco roxo. Porque você fez a... FIV. É, Fertilização Invitos. Não, mas quando você operou o pau... Faz a pulsão. Não, mas quando você operou... Não, isso aí é vasectomia. Você operou... Você vai aqui, corta o pinto? Não, corta o canal. Ah, eu pensei que cortava o pinto. Metade do pinto. Não, mas esse aqui precisasse também. Mas não corta a cabeça? Não. Ah, eu pensei que cortava a cabeça do pau. Só o canal. Não. Ah, fecha o canal. É, o canalzinho. Corta e dá nó. Aí, como você foi ter o no turicão, o que aconteceu? Explica pra turma quem quer ter pinto. Aí eu fiz inseminação em vítima. Mas três não deu certo. Você vem com o saco e já... Você pega e faz uma pulsão assim. O que tira do saco, porque a porra vem do saco, né? E pega o seme, puxa pela injeção. Certo. E aí junta com o óvulo, insemina o óvulo. Certo. Fertiliza. Quanta você fez dessa? Três, não foram? Não, é esse procedimento uma vez só. Você tá louco. Ah, não tá. Fizia dez anos que eu não pesava no... Ô, Cascão! Vamos lá, então. Nós perdemos de encei, você vê? Vamos lá. O pau... O pessoal, você sabe que você é dona de restaurante agora, Rodrigo? Você é dona de restaurante agora. Pô, você é a pessoa... Opa! Olha o coiso. Vamos lá, então. Aô, trem! Vamos lá. O Santos tem que se preocupar. Souza, e muito pra mim, pra você. Eu acho que não, acho que passa. Ganha. Do São Bento? Ganha, ganha do São Bento. Ganha bem. Eu vou perguntar pra você, Fernandinho, e pro Veloso. A gente não sei quantos minutos tem aí. Quando acontece isso, a sequência é de acontecer mais. Então tem que ter um entendimento por que aconteceu isso. De estar no último jogo brigando pra não cair. Do Paulista, hein? Do Paulista. Imagina o que vai acontecer no Brasileiro. Isso. Que nós colocamos nós dois aqui, porque o Corinthians e o Santos brigam pro... Só não foi, Veloso. Então se tá aí no Paulista, isso é muito sério, Fernandinho. Mas isso é a conta que chegou. Esse pessoal novo que tá aí tá tentando ajeitar a grana, mas ao mesmo tempo vai ter que tentar montar um time. Porque as duas coisas, no futebol, tem que caminhar juntas. E quando o time não consegue, acontece que tá acontecendo com o Santos, acontece que tá acontecendo com o Corinthians. O São Paulo, a gente tá vendo respirar um pouco mais nesse químico financeiro. Por causa do Júlio Casales, verdade. O Palmeiras tá na dele, é uma exceção aqui no nosso quintal. Então, mas o que a gente falou como comentarista, nós dois... O que nós falamos do Corinthians no ano passado, o Santos tá pior esse ano. Tá pior esse ano. Porque o Corinthians, quando voltou daquela primeira parada, o Corinthians tinha 10 pontos. O Santos tá na última rodada com 10 pontos. Tem aquela faixa que os caras fizeram pro jogo do Corinthians lá do Santos? Se vacilar, eu não quero ir pro Santos no ano que vem, não. O jogo é... Não é faixa assim, Cascão, porque você não vai tomar no cu? Sim! É a faixa do... Lembra que o Santos não caiu. O clube grande não cai. Mas tá perto, se perder o jogo. Se empatar... Não cai. Não cai. A sorte é que o São Beto... Vai pra 11. Porque o São Beto tá com 9, certo? É, se empatar não cai. Certo, certo. Tem que perder. Tem que perder, cai. O São Beto não tem jogado bola, né? Não tinha que ir no campeonato... Não, mas aí quando você joga um jogo só, sem torcida e que você... É a final, né? É a final de São Beto. É a final, velho. É a final de São Beto, cara. Você imagina o prêmio que estão oferecendo lá pro São Betinho. É verdade. É a vida dos caras. É, cara. Tipo assim, é um time que vem sempre caindo, né? Pra Série B, né? É, traficação geral, a segunda parte, ó. Pode ver, ó. Santo Antré 10, Santos 10. E, ó, o São Caetano já caiu, né? Com três, quem viu o São Caetano, hein? Ó, o Botafogo também se livrou. Santo André também. Cara, imagina o Santos cair pra segunda divisão. Que tragédia. Tá certo. Da situação financeira que está... Volta, volta, volta. Tá de... Sem dinheiro. É uma vergonha, né? Não, é o vexame da história. É o vexame da história. Claro. Isso é o grande risco, né? Tu tem um time... O Souza tá falando, Fernandinho. Ô, Fernandinho, isso é um grande risco pra... Que o Santos fez, ele... Que isso aí, gente? Ele está demais. Não, mas eu não fui mal educado. Eu falei... Os caras estão pegando lá, não estão pegando o seu pé lá, Dan Suítero. Porque o Santos... Por que você não pega o pau desse cavalo e enfia... O Santos priorizou a Libertadores, né? Poupou o time pra Libertadores, né? E não deu certo na Libertadores, não classificou. E quem que diz que vai dar certo o Palmeiras priorizando tudo isso aí? O Corinthians priorizou. Isso, não tem garantia. Futebol não tem garantia nenhuma. Não tem garantia. Não, não tem garantia. Quem vai pagar a conta é os caras que chegaram agora, Marcelo Fernandes e cair. Não, o Fernandinho Diniz é o treinador do Santos. Foi o GE deu o que o Fernandinho Diniz ontem a retornada. Mas ele não vai assumir domingo, né? Aí vai. Eles fizeram no estádio, ó. 104 antes da primeira divisão. Pode acontecer de domingo... De 105, não tem. De 105, não ser mais. Aí não dá pra amamontar esse mosaico. Imagina o Pelé. O que que tem o Pelé? Vendo isso, cara. O time cai e o Santos. Ah, não é só o Pelé, né? Todos os santistas. Porque isso é uma vergonha. E aí, a vergonha pra todos os outros, né? Que fizeram do Santos isso, né? Nossa. Porque quando começa isso, a sequência... A conta é... Que fizeram do Santos isso, né? O shapezinho down com o Sol. E aí? É outro tipo... Queminister...